MÚSICA Queria tanto que você conhecesse o Mauro. Fica pra outra vez. Hoje eu tô muito cansada, eu trabalhei muito. Só quero dormir. Agora quem tem que arrumar um namorado é você. É essa senhora. A gente pode sair juntos, todo mundo, ficar mais animado. Com o Dedé não deu em nada, né? Ah, nem pensar, né, Elisa? O Dedé é muito bobo. É. Ah, mas lindona do jeito que você é, você arruma um namorado fácil. Essa vida que você tá levando da locadora pra escola, da escola pra casa, isso não é vida, Carmen. Eu, hein? Daqui a pouco você entra num convento, vira freira. Eu quero é vencer na vida, amiga. Tá bom, Carmen, mas pra vencer na vida você também pode se divertir. Uma coisa não atrapalha a outra. Não confio mais em ninguém. Mas, Carmen, só porque um cara te fez sofrer, agora você vai resolver que não confia mais em ninguém? Não confio mais em ninguém. É, pra mim homem é tudo igual. Elisa, você pensa que eu tenho um segredo, né? Não é segredo, não. O que eu tenho é raiva. Um dia eu acreditei num cara. Eu confiei nele. A gente ia casar. Mas e daí? O que que aconteceu? Ele sumiu. Ele sumiu. Ele desapareceu sem me dar nenhuma explicação. Imagina, né? Como eu era bobinha, otária. Uma babá apaixonada pelo irmão da patroa. Eu tinha mesmo que quebrar a cara. Ô, meu Deus, mas Carmen, só porque um idiota desse fez isso com você, você não pode fechar a sua vida assim, dessa maneira. Você tem que sair, você não pode ficar aí largada. Mas um idiota só não, Elisa. Peraí, tem mais. Ouve o resto. Pô, depois de muito tempo de ficar esperando uma explicação daquele cara, eu resolvi tentar de novo, eu parti pra outra. Tudo bem, já sei. Aí, o cara se apaixonou por você, mas você não conseguia esquecer o primeiro namorado, a Carmen. Antes fosse isso, Elisa, antes fosse. Foi muito pior. Que alcafageste que eu já conheci. Ele só queria uma coisa comigo. Ele só queria transar comigo. Ele conseguiu. Eu não tenho coragem de te falar o que ele fez comigo. Tenho vergonha. Ô, Carmen. Você gostava dele? Claro. Tô te falando, Elisa. Naquela época, eu ainda tava muito carente por causa da outra história, né? Ele veio com aquele papo dele. Depois dessa, sabe quando você não tem força pra lutar? Sabe quando você não acha o lugar onde dói? Ah, eu fiquei muito mal, Elisa. Eu fui descendo. Fiquei no fundo do poço. Graças a Deus, eu fui trabalhar na casa de uma família. Eu gostava muito da minha patroa. Ela conversava comigo, ela conversava comigo, ela me dava os conselhos. Só aí eu comecei a reagir, eu comecei a sair daquela. Aí tudo bem, eu consegui levantar. Então, você conseguiu. Você deu a volta por cima uma vez, dá a outra. Eu não consigo esquecer o que eu passei por causa daquele desgraçado. Eu acho que você tem razão. Os homens são todos iguais e valem muito pouco. É por isso que agora eu fujo de confusão, eu fujo. Pelo menos por enquanto. Eu só quero vencer na vida. É. Eu quero ter a minha própria loja. Só isso. Eu vou vencer. Aí sim. Aí nesse dia eu quero ficar cara a cara com aquele miserável. Ô, meu caralho! É, com você mesmo. É. Fiquei esperando você me telefonar. Lembra? Só aquela que te deixou um cartãozinho. Você não me ligou. Você ainda é muito ocupado, trabalhando por aí, não é? Pois é, eu fiquei pensando, bom, vai ver que ele não ligou porque é mudo. Você é mudo? Você é mudo? Mais ou menos mudo? Nunca vi ninguém mais ou menos mudo porque ou a gente fala ou a gente não fala. Depois eu fiquei pensando, será que ele vai aparecer de máscara ou sem máscara? Porque você vive escondendo o teu rosto, não é? Deve ter algum motivo. É medo? Você tem medo de alguma coisa? Dá por isso a pensar. Acontece que a minha irmã pensa que você é o Ismael. O marido dela que sumiu. Não é. Para que eu tenha certeza que eu tenho que ver. Que grito foi esse? Ah, é aquele rapaz que usa máscara. Eu fiquei com isso. A senhora tirou a máscara dele, mas que coragem. É. Eu estou com pena dele porque eu pensei que fosse uma outra pessoa, mas não é, coitado. Coitado, é? Pois sim. A senhora viu a cara que ele tinha? Não, ele tapou o rosto com as mãos. Mas deu para notar que ele tem o cabelo bem escuro. Ai, meu Deus, então é o Robertão. O que eu vou fazer da minha vida? Que droga. Quem é o Robertão? O Robertão é um homem que viveu comigo durante muito tempo. Aí eu descobri que ele era traficante de droga e contrabandista. Aí veio a polícia, o prendeu e ele pensou que eu que havia delatado. Aí ele saiu gritando, dizendo que vinha para cortar a minha língua para eu não delatar mais ninguém. Que coisa. É. E eu que só vim fazer uma visita à minha irmã, acabei tendo uma noite bem emocionante. A senhora me dá licença. Estou meio atrasadinha. Que bonita. Gran fina. Quem será ela? Quero saber por que você fez isso comigo. Responde por que, Adonai. Você não está me entendendo. Por que você sumiu da minha vida sem me dar nenhuma explicação? A gente ia casar, meu Deus. A gente se amava. Quer dizer, eu te amava, né? Porque agora eu estou vendo que eu não era nada para você. Mas pelo menos me responde, Adonai. Por quê? Eu quero saber, meu Deus. Eu quero saber. Que mal eu te fiz para merecer um castigo desse. Hein? Só de pensar no que eu sofri, meu Deus. Sofri pensando que você já estava morto. Mas lá no fundo do meu coração, eu ainda tinha uma pequena esperança que você voltasse um dia. Cadê isso? Você tirou de mim. Você se aproximou de novo. Você me fez ficar tua amiga. Você me fez confiar em você. Eu te contei a minha vida toda, Adonai. Eu só queria que você me dissesse pra quê. Hein? Por diversão? Me fala. Divertiu muito, Adonai. Foi muito divertido. E me diz. Pronto. Eu queria ficar perto. Eu queria ficar longe de você. Eu queria que você soubesse a ver... Eu tiro a sua. Mentira sua. Outra mentira sua. Eu não acredito em nada disso. Para, Adonai. Pelo amor de Deus, para com essa palhaçada e fala comigo. Fala comigo. Fala. Fala, eu quero ouvir a tua voz. Fala. Tem que ter pelo menos a dignidade de me dar uma explicação, porque eu mereço. Fala se você ouve. Ai, droga. 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 Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. mas como como foi que isso aconteceu quando como eu nunca soube disso por que que você nunca me procurou pra me contar eu te amava tanto você foi incapaz de confiar no meu amor nada nada podia destruir o que eu sentia com você mas eu tô vendo tô vendo que você nunca me amou para nunca me amou se você me amasse claro você teria confiado em mim eu nunca teria me deixado naquele desespero lógico você não me queria mais do teu lado mas você podia você podia podia pelo menos ter me contado hein você podia sim o que que te impedia de me contar como o teu rosto ah que isso vai invita outra você sabe que eu ia continuar te amando de qualquer maneira eu não ia te querer mais ah que ótimo que maravilha eu não ia te querer mais ótimo agora você joga o problema pra cima de mim eu não ia te querer mais não seu Adonai não porque foi você que não me quis mais era isso mesmo que eu imaginava nessa casa não tem nenhum espelho eu tô enfrentando o pessoal da vila por tua causa Adonai a Carmen a Carmen é uma traidora a Carmen não tem coração só que ninguém sabe como o homem lindo que eu amei ficou nem ele mesmo acho que agora você pode entender como eu senti é um golpe muito duro Adonai sou humana meu Deus também tenho as minhas fraquezas nunca podia imaginar que você tivesse assim desfigurado foi por isso que eu fugi Adonai Adonai aquilo foi horrível eu não tinha a mínima condição de te encarar naquela hora meu Deus eu passei noites em claro prestando no amor que a gente sentia um pelo outro você me ama ainda eu também eu nunca deixei de te amar não 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 adianta você fugir você não vai fugir porque eu não vou deixar dessa vez eu não vou deixar não 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 pode me mandar embora quanto você quiser Adonai eu não vou o lugar sempre foi do teu lado meu Deus foi você que se afastou de mim então vem cá vem cá meu amor olha só vamos lutar Adonai vamos lutar Adonai vamos lutar junto vamos vamos procurar o melhor cirurgião plástico que existe nesse mundo ai meu Deus eu sei eu sei que você já tentou tudo mas vamos tentar de novo vamos os dois juntos vai ser diferente Adonai Adonai eu não vou te deixar se eu te perder agora eu corro o risco de não te encontrar nunca mais adonai eu não vou te deixar